É Fábio Gentil de novo! Para prefeito, é Fábio Gentil é 10! Aqui, a Praça da Chapada. Quantas vezes eu vim pra cá, pra brincar, me divertir, e que ultimamente não tinha mais nada. Que nós realizamos esse sonho, direcionamos recursos e construímos hoje uma das melhores praças no interior do estado do Maranhão. Onde nós temos prengalde pra crianças, academia ao ar livre, pista de culpa. E que hoje é um local de família, que é a base de tudo. Onde as famílias vêm, se divertem, acima de tudo faz seu exercício físico, e tem uma descontração. Essa cidade é justamente isso, Caxias é amor. Caxias é paz, é esperança, é sonho. E a nossa função é justamente realizar todos esses sonhos com a participação, claro, acima de tudo, de forma bem efetiva, da população caixinense. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí